Pare de correr atrás dos seus clientes, faça com que eles venham atrás de você. Fala família, Luiz do Clonária, tudo bem com vocês? Quando a gente fala um pouco sobre deixar de correr atrás dos clientes e fazer com que eles venham atrás de nós, vai desde a ideia de você se aperfeiçoar em relação à sua técnica, ao modo que você trabalha, ao modo que você atua, atendendo a forma com que você se apresenta, a sua imagem, a forma com que você conversa, o modo como você monta o seu networking, até porque a gente não pode se esquecer nunca, uma das palavras que eu mais gosto de repetir bastante nos meus cursos e com o pessoal da minha equipe, não existe aranha maior do que sua própria teia, tá? Então o que isso quer dizer? Não adianta você achar que sem fazer um bom networking, sem você conhecer pessoas, sem você saber se relacionar com pessoas, você vai conseguir crescer, não adianta. Uma aranha nunca vai ser maior do que sua própria teia, muito pelo contrário, se a sua teia é pequenininha, a sua aranha, você, aranha, vai ser também muito pequenininho. Então, em cima disso, eu gosto de começar um pouco esse papo em relação ao empreendedorismo e fazer com que você tenha cada vez mais sucesso com os seus clientes, sucesso no seu trabalho como um todo. Se você busca ter um pouco mais de qualidade nos seus atendimentos, qualidade com os seus clientes, ter cada vez mais uma cartela de clientes muito mais diversificada e com muito mais qualidade também, essas são algumas das ideias que eu quero passar para você e deixar você um pouco mais por dentro desse mercado que pode ser um mercado realmente muito atraente. Se você não é um ótimo profissional, se você não sabe procurar aprendizado, aperfeiçoar suas técnicas, sempre está se reciclando, você vai ser sempre uma zebra, sempre uma girafa. Então, muito cuidado, pessoal. Busquem sempre ser leões, né? Seja um leão, vá em busca de conhecimento, vá em busca de novos aprendizados, aumente cada vez mais a sua teia. Só para apresentar para vocês aqui, a gente está no meu projeto chamado Educar para Adotar, aqui com os treinadores da minha equipe, a equipe Luizucro e é um projeto muito bacana, onde a gente tem mais de 80 cães aqui no formato de laboratório para poder treinar todos esses animaizinhos e poder arrumar um lar para eles futuramente. Então é muito bacana, a gente vem para cá com uma certa frequência, de 15 em 15 dias ou pelo menos uma vez por mês para fazer com que esse projeto ocorra. E isso aqui é uma das melhores formas para a gente poder aumentar cada vez mais a nossa teia, buscar cada vez mais aprendizado, poder cada vez se aperfeiçoar mais com as suas próprias técnicas. Lembrando sempre também que os treinadores da minha equipe seguem muito a minha metodologia, metodologia zúculo de adestramento, de treinamento de animais. Pensando um pouco nisso, vamos falar um pouco de um cronograma aqui de aprendizado para fazer com que o nosso serviço seja cada vez mais de excelência e que os clientes busquem o nosso serviço cada vez mais e que a gente deixe de correr tanto atrás desse cliente tão almejado, não é mesmo? Porque o que eu sempre falo é que assim, quando eu comecei a minha carreira como treinador de animais, eu não coloquei valor nenhum nas minhas aulas. Eu fazia aula a preço zero, né? Zero vírgula zero. Porque eu realmente precisava aperfeiçoar cada vez mais a minha técnica, eu precisava cada vez ganhar mais nome nesse mercado que não é pequeno e que não é fácil. Então, foi um trabalho tanto quanto árduo, né? Poder conseguir me encaixar aonde eu estou hoje e para a gente começar, para poder começar realmente, eu comecei dando minhas aulas realmente de uma forma dada, né? Era uma doação do meu trabalho, do meu conhecimento, do meu tempo em troca de clientes para poder aperfeiçoar um pouquinho mais do que eu julgo interessante, do que eu julgo certo e o que vem dando muito resultado por aí. Então, eu não tinha valor. E isso para mim era muito importante, porque eu precisava agregar valor. Então, quando as pessoas me buscam também para falar, poxa, eu gostaria de saber como que você faz para poder cobrar mais, para você poder montar a sua própria equipe, para você poder ter tantos clientes te buscando todo o tempo, simples, pessoal, busque sempre agregar valor. Porque se você não sabe agregar valor, você só vai recorrer ao preço, né? E o que a gente mais vê hoje no mercado, em vários mercados, não só no mercado pet, é que quando a pessoa não consegue realmente mostrar que ela tem valor, aí a única briga que ela vai ter é de colocar preço, fazer descontos, dar aula de graça, diminuir o preço da aula referente ao outro e fazer isso acaba sendo um negócio muito ruim, porque você está condenando o seu próprio trabalho, você está condenando o seu próprio preço, o seu próprio tempo, quer dizer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Agregue valor de outras formas, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui para frente também. Então, assim, no começo eu não cobrava nada, mas rapidamente eu consegui me colocar no mercado, ter pessoas interessadas no meu trabalho, nos resultados que eu apresentava para os meus clientes e isso fez com que o meu valor começasse a crescer. E assim, lógico, eu consigo colocar cada vez um pouquinho mais de preço também nessa brincadeira. Podendo chegar hoje a marca de R$250 uma aula, R$350 uma consulta e os clientes pagarem e terem total tranquilidade em saber que estão pagando algo que está acima do mercado, algo que as pessoas não estão tão acostumadas, porém traz o resultado desejado, que é o mais importante. Então, essa mudança um pouco na minha vida de sair do zero e chegar em valores um pouco mais elevados foi feita de uma maneira muito tranquila, sem eu precisar me desesperar, sem eu precisar ficar me descabelando em relação a clientes, porque eu sempre tive esse conceito na cabeça. Eu não posso correr atrás do meu cliente. Eu tenho que fazer com que ele venha atrás de mim. A brincadeira, pessoal, é bem simples. A gente vai para analisar. O que faz um cliente não se preocupar em preço, se preocupar em valor e ir atrás de vocês? O maior problema que existe na nossa sociedade hoje são os problemas, não é mesmo? A própria palavra já fala. Então, quando você se torna o solucionador de problemas, você não tem mais que se preocupar com nada. Se você começa a ganhar nome por solucionar problemas, você já está feito. As pessoas já vão te buscar com muito mais facilidade, já vão querer você próximo dos problemas que você tem para você poder sanar junto desse profissional. Assim, pessoal, fica muito tranquilo você não precisar correr atrás das pessoas e fazer com que elas venham até vocês. Mas tem um detalhe muito importante. Como se tornar um solucionador de problemas? Primeira coisa, então já falei, aperfeiçoamento da própria técnica. Acreditar no que você faz, mas fazer com que aquilo traga resultados. Até porque só acreditar no que você faz, muitas vezes, não traz resultado algum. Então, o que eu sempre comento com o pessoal da minha equipe, com as pessoas que me procuram, os treinadores que não são da minha equipe, mas também que frequentam meus cursos, minhas palestras, médicos veterinários, zootecnistas, biólogos, agrônomos, e querendo incrementar um pouco mais o seu próprio trabalho, é simplesmente isso. Aperfeiçoie sua técnica. Vá atrás de novos cursos, vá atrás de bons profissionais para você estar lado a lado, vá atrás de novos conhecimentos, vá para fora, busque conhecimentos do exterior, ou conheça pessoas muito importantes aqui mesmo, no seu país, no local onde você está, para que você possa agregar cada vez mais valor, aprendendo. Porque também não vai ter outra forma de você agregar valor no seu trabalho, a não ser aprendizado. E tudo tem que ser encarado como aprendizado. Um cliente perdido, um cliente que não quis mais trabalhar com você e foi para outro treinador, ou que foi para outro mercado, ou que foi para outro pet shop. A gente não pode só acreditar que um aprendizado é aquele que te traz coisas boas apenas. Tem muito aprendizado que você acaba recebendo uma carga muito negativa, uma energia muito negativa, mas que te traz um aprendizado sem precedentes, sem tamanho. E quando você erra, mas você sabe que você errou, você está muito mais apto a aprender com o erro e fazer aquilo nunca mais acontecer e você aprender cada vez mais. Erre sempre, mas erre rápido, erre o mais rápido possível. E tem um cliente meu que fala muito isso. Erre, só que erre rápido. O problema não é você errar, o problema é você repetir o erro ou permanecer no erro. Quando você permanece no erro, você só está dando chance para você errar mais ou repetir o próprio erro e fazer aquilo não rolar muito bem. Então, beleza, já pensamos um pouquinho em aperfeiçoamento da técnica. Uma outra coisa que é muito importante para a gente conseguir alavancar cada vez mais isso é ter um conceito muito básico. Um cliente muito bem atendido, ele vai te indicar para uma pessoa, duas, no máximo, isso se ele indicar. Se ele tiver um pouco mais essa ideia de poxa, gostei tanto do trabalho desse cara que eu vou indicar para a minha família inteira. Só que um cliente mal atendido ou até mesmo que não teve uma resposta muito boa sua, não vou falar nem de qualidade de trabalho, eu estou falando às vezes de você se comunicar da forma errada, ele vai fazer questão de te queimar para o maior número de pessoas que ele conhecer. Já passei por inúmeros clientes que já passaram por outros treinadores e que contam uma ficha assim, você fica até espantado. Eu fico até refletindo, caramba, se eu atender mal esse cara, esse cara vai me queimar para todo mundo. Porque se você está fazendo isso comigo, você está falando do outro treinador para mim, imagina o que ele já não falou para a mãe, para o pai, para os filhos, para os primos, para a família inteira, para os amigos. Cara, e aí voltando um pouquinho na ideia do aranha e teia, do mesmo jeito que você está construindo cada vez mais a sua teia da forma mais forte possível, essas pessoas também têm teias fortes. E quando uma mensagem é passada para outra pessoa que está nessa teia, aquilo lá se renda de uma forma bizarra. E o seu nome, galera, foi pro limbo, né? Não tem nem o que falar. Isso é uma coisa muito triste, mas acontece muito. Então, muito cuidado, pessoal. Além de você estar aperfeiçoando cada vez mais as suas técnicas, além de você estar cada vez melhorando a sua teia, o seu networking, muito cuidado com o que você faz para que as pessoas não tenham motivos para te queimar, tá? Aí também tem um outro ponto, que são os detalhes do mercado, né? Que vão ter pessoas tentando te queimar a todo momento. Pessoas que nem te conhecem, pessoas que nunca passaram perto de você, mas que por algum motivo resolvem falar mal de você para tentar sobressair o próprio negócio, para poder sobressair o próprio nome ou o próprio valor. E que isso é extremamente triste, né? Mas esteja preparado, porque se você acredita no que você está fazendo, se você tem embasamento no que você está fazendo e você faz com carinho, você faz com dedicação, você põe sua energia total naquilo, não tem por onde as pessoas acharem que você realmente fez algo de errado ou que faz algo de errado ou que fala algo de errado, tanto faz, né? Isso acontece comigo com uma certa frequência, pelo menos uma vez por mês eu recebo algum tipo de ataque pelas redes sociais, muitas das vezes por outros treinadores ou até mesmo pessoas apaixonadas pelo mercado pet, mas que não sabem praticamente nada sobre educação animal e aí falam muito o que foi falado na internet, eu vi isso em tal lugar, eu li isso na internet, vi isso no jornal e que acaba só prejudicando muito o conceito de boa educação animal. Hoje, se eu fosse falar para você que eu tenho algum propósito na vida, é exatamente esse, fazer com que a ideia de educação animal cresça pelo menos um pouquinho para que as pessoas do futuro entendam um pouco mais que é muito melhor você ter um animal educado do que ter um animal bagunceiro. Vamos pensar que vamos fazer uma reflexão muito fácil e muito rápida também. O que é muito mais fácil a gente encontrar por aí viralizando? Um cachorro que faz uma pista de agility, que se comporta muito bem, que ele tem os conceitos de obediência em alta ou um cachorro que acabou de engolir o seu sofá inteiro ou o seu colchão inteiro ou que revirou um vaso na sua sala e sua sala está parecendo um vaso, né? Não é muito difícil a gente pensar e saber a resposta que é lógico que é a segunda opção, que vão fazer com que as pessoas acreditem que um animal bagunceiro, um animal que não tem educação, é muito mais bacana e muito mais normal do que um animalzinho que está se esforçando, está trabalhando como esses aqui atrás, vocês estão vendo aí? Se esforçando, trabalhando, se educando e é isso que eu falo um pouquinho do conceito de trazer um pouquinho da boa educação animal para a cabeça dos tutores do futuro, tá? Bom, voltando um pouquinho nessa história toda, também acho que é muito interessante falar um pouco de imagem, né? Isso é um ponto que eu pego muito no pé dos meus treinadores, né? E foi uma coisa que eu fui aprendendo pelos meus clientes mesmo, né? Cara, não condiz você achar que você vai cobrar mais do que a média aí do mercado e que se você se portar igual um treinador que está na média ou até mesmo abaixo da média, vai fazer com que a conta feche. Na cabeça de nenhuma pessoa isso vai fechar. Ninguém vai ter a vontade de te pagar o que você pede, né? Acreditar que você é um bom profissional se você não se porta como tal. E eu não estou falando só de técnica, tá, pessoal? Técnica é muito importante. Se você faz uma besteira na casa de um cliente, isso vai repercutir de uma forma bizarra. Não estou falando de repercussão em mídia, nomes aí do bem-estar animal, os defensores do bem-estar animal. Não estou falando nada disso. Estou falando do próprio cliente, né? O cliente e a teia dele. Então, muito cuidado com isso. Mas também estou falando um pouco mais de imagem mesmo, a imagem que a gente passa, a imagem que a gente transmite. As pessoas acabam esquecendo um pouco disso, principalmente no meu meio de treinamento de animais, as pessoas acabam esquecendo um pouco disso, focam muito no trabalho em si, mas esquecem do resto. Mas o resto também é muito importante, né? Não é só aperfeiçoamento de técnicas, não é só você ser conhecido por resolver problemas que vai funcionar e que vai fazer você se destacar no mercado. Muito pelo contrário, você não se preocupar com todo o resto dos seus parceiros, como você monta os seus parceiros, o seu programa de parcerias e a forma com que você conversa com eles, a maneira com que você se veste, a maneira que você chega na casa de um cliente, isso também é muito importante. A maneira com que você leva um animal pra sua casa ou leva pra um passeio e traz ele de volta pra casa do cliente, né? Vou só usar alguns exemplos em relação a tudo isso daí. No começo da minha carreira, eu tinha muito hábito de bermuda, né? Eu ia muito de bermuda, de shorts, pra casa dos meus clientes. Nunca houve nenhuma reclamação, mas depois que você evolui um pouquinho a sua ideia, você percebe que não tem nada a ver. Porque se você está indo de bermuda, chinelo, eu ia muito de crocs também, sabe? Crocs, aquela boa e velha marca de chinelos que eu uso, né? Não tem problema nenhum. Só que eu ia de crocs pra casa de um cliente. Qual que é a imagem que você está passando pra pessoa, né? Pro próprio cliente, pros funcionários desse cliente, pra uma visita possível que estivesse na casa de um cliente, ou até mesmo pra pessoa que mora no condomínio desse cliente? Cara, o cara está vindo aqui pra tirar um lazer, né? Pra fazer uma festa. Pô, eu não vou de bermuda e de chinelo pra um escritório de advocacia. Eu não vou atender um paciente meu, sendo eu um médico, de saia e chinelo ou uma sandália. Então, não condiz. E isso também é altamente replicável pro nosso meio, né? Se você é um cara que você vai atender o seu cliente e que você não se porta de tal forma, você não vai ser reconhecido por isso. Você não vai conseguir agregar muito valor, tá? E esse é um ponto que eu pego muito no pé de todo mundo que me procura e todo mundo que está na minha equipe hoje. Como você pode ver aqui eu não tenho ninguém de bermuda. E nós estamos teoricamente de folga, né? Isso aqui não é um trabalho realmente físico nosso de estar na casa dos clientes nem nada. Isso aqui é um lugar muito gostoso, muito prazeroso. Uma fazenda inteira que a gente pode aprender com ela e ter um laboratório mesmo funcionando. Só que aí, ó. ninguém de chinelo, ninguém de calça, né? Até porque, pessoal, tem um ponto também muito sério nessa história. Se você também não bota uma fé, né? Se você não acredita que o seu trabalho não é simplesmente um lazer, eu estou falando diretamente pro pessoal que atua nesse mesmo ramo que a gente está aqui agora, né? Mas se você não bota fé no seu trabalho, cara, estamos trabalhando com animais que podem nos morder, que podem nos arranhar, mesmo de brincadeira, né? Podem nos machucar. E você estando despreparado pra isso, você pode se ferir, né? Simples assim. E lembrando sempre também, nós somos a nossa máquina de trabalho. Se a gente se machuca em um cliente, a gente deixa de atender outro e perde aquele cliente. Talvez perca os dois. Talvez não ganhe um terceiro, não ganhe um quarto e por aí vai. Só por causa de um machucadinho besta que você poderia ter prevido de uma forma bem tranquila, bem singela, né? Aí também entra um pouquinho com o link do aperfeiçoamento de técnicas. Quanto mais aperfeiçoado na técnica que você está, mais cães, gatos ou outros animais que podem sim realmente te machucar, mas que agora você sabe como agir e não vai se machucar. Aí te previne de perder outros clientes também. Mas enfim, um outro ponto relacionado a tudo isso daí, pra que a gente tenha cada vez mais êxito no nosso trabalho, tá muito linkado a ideia de você estar realmente, aí sim, você realmente está caçando clientes. Vamos pensar um pouquinho. Se você está com tanta necessidade de caçar o cliente, o que está acontecendo? Você não está conseguindo fidelizar os seus ou os clientes? Você está caçando, mas por mais que você encontre aquele cliente, você não vai ter uma resposta dele, ele não vai fechar um trabalho com você. O que está acontecendo? Então é muito importante essa reflexão. Cara, estou lá numa busca incessante pra conseguir imprimir cartões de visita, flyers, fazer post pago em vários lugares, realmente estar correndo extremamente atrás de um cliente. Pô, pense comigo, se o seu trabalho estivesse funcionando um pouquinho melhor do que ele está efetivamente, e aí pessoal, lembre tudo que eu já falei até agora, mas se o seu trabalho está realmente efetivo nesse momento, você não precisa se preocupar tanto em buscar mais clientes, porque os seus próprios clientes que você tem, se é que você tem, já vão te indicar para outros, e essa indicação boca a boca vai ser muito mais importante do que qualquer publipost que você fizer, muito mais importante do que qualquer post pago, ou qualquer cartão de visita que você vai colocar na caixa de cartas das pessoas, ou colocar até no carro, e essas pessoas vão querer ficar com você cada vez mais tempo, tá bom? Aí tem um outro detalhe muito bacana que eu deixei aqui para o final da nossa conversa, na cerejinha do bolo, o que realmente vai fazer com que o seu cliente fique com você, corra atrás de você, e não queira que ele te trocar por nada. Tem uma coisa que eu falo que assim, é até um, um, como que eu posso falar? É um segredinho da equipe Luizuclo. Se você marca uma consulta com o seu cliente, você finalmente chegou na casa do cliente, ele te deu a chance de você mostrar com uma consulta o seu poder, o seu talento, a sua atuação. Se você chegar nessa consulta, e as minhas consultas costumam demorar de 40 a 50 minutos, né? Mas se você chegar nessa consulta e se nos 5 primeiros minutos dela você não consegue impressionar o seu cliente, quando eu digo impressionar, é realmente impressionar. O cara tem que ficar de boca aberta, né? Seja ele qual problema for, seja ele com uma pequena, seja o problema um xixi ou cocô no lugar errado e com uma mudança em uma coisa na casa, um objeto da casa, você faz com que o cachorro faça o xixi ou cocô no lugar certo. Ou se seja um cachorro que ataca todo mundo quando chega lá e você chega e você não é atacado e muito melhor, você até consegue prevenir um outro ataque. Putz, se impressionou o cara. Ou quando o cachorro está destruindo algum objeto e mesmo antes de você perguntar o nome do cachorro você já mostrou para o dono a maneira certa de atuar para que ele não destrua mais aquele objeto. Pô, essa pessoa, esse cliente vai fazer questão de te indicar para quantas pessoas forem e o melhor de tudo esse cara vai ficar com você para sempre. Então uma coisa que é muito legal que as pessoas também me procuram muito Poxa, Luiz, como que você tem clientes de adestramento de 5, 6 anos? E pensando assim, hoje o meu trabalho com adestramento mesmo aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, não, estou em Minas agora, mas em São Paulo tem em média de 5 a 6 anos. Eu trabalhei em Botucatu, trabalhei em São Bernardo, depois só que eu me mudei para São Paulo. E... então vim do interior e comecei a trabalhar em São Paulo. E... o mais legal dessa história, eu tenho clientes que estão comigo desde lá, desde quando eu saí de São Bernardo, desde quando eu saí de São Bernardo, pisei em São Paulo, tenho clientes daquela época e isso é maravilhoso e saber que as pessoas podem contar comigo e saber que as pessoas acreditam no que eu faço, acreditam no que eu falo, acreditam em toda a atmosfera que eu gero aqui, inclusive essa atmosfera que a gente está criando aqui agora, né? E me dá forças para querer trabalhar mais e aperfeiçoar mais a minha técnica e estar cada vez mais pronto para poder atender novos casos, tá? E eu sinto que foi porque nos 5 ou 10 primeiros minutos da consulta eu realmente consegui impressionar aquela família. Outro detalhe também muito importante e eu acho que é muito legal compartilhar com vocês, hoje eu atendo famílias inteiras, né? É o pai que indica para madrasta, que indica para o sobrinho, que indica para o primo, que indica para o filho, que indica para a filha e que indica para o namorado e aí você já entra em outra família e por aí vai. Aí você pensa comigo aqui, é só fazer uma reflexão rápida. Eu preciso realmente me preocupar em caçar os meus clientes, em correr atrás dos meus clientes? Não. Porque toda a armação por trás disso está muito bem feita, está tudo bem arranjado, né? E assim, não é por ser arrogante nem nada, mas a questão principal é saiba resolver problemas. A maioria dos profissionais desse ramo de educação animal ou até mesmo simplesmente um serviço de auxílio ali na educação do animal não sabem fazer ou não sabem o que estão fazendo propriamente dito. Tem muita gente que acaba se arriscando nesse mercado e que não faz a mínima ideia de como corrigir um latido. Acham que é simplesmente corrigir um latido e não é. Ou não sabem nem passear com o próprio pet, ensinar o pet a passear da forma correta, nem sabem ensinar problemas, solucionar problemas básicos, acabam indo muito na ideia da vir na internet, li em tal lugar, fiz um cursinho e saio fazendo um monte de cagada por aí. Desculpa até o termo cagada, mas é a grande realidade. Então, muito cuidado pessoal, você quer realmente ser um profissional que não precisa correr atrás dos seus clientes que vai fazer com que eles venham cada vez mais até você. Saiba aperfeiçoar suas técnicas, saiba estar muito reciclado, muito bem reciclado, sempre atento nas novidades que o mundo pet oferece. Traga essas novidades para a sua aula, traga essas novidades para a sua vida. Além disso, saiba se portar muito bem, sua imagem também conta muito, 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 muito. Também, muito cuidado com atender mal os seus clientes ou não dar a sua excelência em cada trabalho que você faz, porque você não vai ser conhecido por ser um excelente profissional se você não presta um serviço de excelência. Por mais que você esteja triste um dia, por mais que você esteja decepcionado com alguma coisa, algo de fora te atrapalha, foca no seu trabalho e faça dele da melhor forma possível. Isso também é um detalhe que eu acho que é interessante poder passar para vocês, que assim, tudo na minha vida hoje se resume praticamente a trabalhar e trabalhar com o que eu amo, o que eu faço, que são os pets. Então, sempre que eu estive chateado com alguma situação, eu ia lá e trabalhava. Sempre que eu estava muito alegre com uma situação, eu ia lá e trabalhava. Sempre que eu estava decepcionado com alguém ou com alguma coisa, eu ia lá e trabalhava. Então, isso me ajudou bastante. Desde cedo, eu fui criado dessa forma, que o trabalho dignifica o homem e que isso vai fazer com que você alcance tudo o que você quer. E para quem saiu do zero e alcançou um pouquinho do que eu tenho hoje, que eu agradeço demais, isso é muito gostoso de poder ver essa trajetória toda e saber onde eu cheguei e principalmente aonde eu quero chegar. Quem quiser tirar um pouco mais de dúvida, quiser saber um pouquinho mais desse mercado e aprender cada vez mais, me procure pelas redes sociais, por e-mail, por telefone, por WhatsApp. Acredito que vai estar em algum lugar aqui dessa tela ou nos comentários e se não estiver, está fácil, só jogar no Google Luiz com S, Zúculo, vocês já me encontram e a gente pode bater um papão. Fechou? Muito obrigado novamente e nos vemos nas próximas. Tchau, tchau! Tchau, tchau!